É isso aí que é, Nego, não é branquero? É, Nego! Tá vendo isso, Nego? Não deu, Nego! É pra sua, Nego! É pra sua, Nego! Ó, Nego, não cair de tartar, não cair de você, Nego! É pra sua, 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 Nego! Não, Negão! Não caia em tentar! Não caia em você, Negão! Eu gosto mais de mim! 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 Essa aqui é a Negão, né, Broquel? É, Negão! Tá vendo isso, Negão? Não deu, Negão! Não deu, Negão! Não deu, Negão! Não caia em tentar! Não deu, Negão! Eu gosto mais de mim! Eu gosto mais de mim! Eu gosto mais de mim! É você, Negão! Eu gosto mais de mim!